OPERAÇÃO CENTINELA OPERAÇÃO CENTINELA OPERAÇÃO CENTINELA OPERAÇÃO CENTINELA OPERAÇÃO CENTINELA só uma pequena parte, e já vamos começar a implementá-lo agora. A presença de homens da Força Nacional nesses postos de fronteira? Sim, sem dúvida. Já chegou hoje, na data de hoje, um efetivo considerável de policiais da Força Nacional que vão encorpar o nosso efetivo, juntamente com as Forças Nacionais, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Receita Federal, e através das Forças Estaduais com a Secretaria de Segurança, que está arranjado, vai disponibilizar também para nós a ação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, a Força Nacional vai ter também o seu papel muito forte, ela que já é uma parceira da Polícia Federal em outras ações que a Polícia Federal faz, inclusive aqui no norte do país. A fronteira é extensa. O que fazer para ir naqueles pontos mais longe? A atuação, cada estado possui as suas peculiaridades e as suas características próprias. O que a Força vai fazer? O que a Polícia Federal vai fazer? O que a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Receita? Todos os órgãos parceiros. Está dentro de um planejamento que nós depois já estamos em tratativas e vai ser implementado, como eu falei anteriormente. Legenda por Sônia Ruberti